Fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de revisão de matemática para o Enem de 2022. Um curso totalmente gratuito que a gente tem aqui no YouTube. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, onde a gente vai ver um pouquinho mais sobre razão. Lembrando que na semana passada a gente viu um pouco sobre razão e proporção, e hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. No caso, a gente vai ver o assunto de escalas, que é basicamente aí uma parte da razão, certo? Então, o que a gente vai ver, o que é importante saber? Basicamente a definição, então qual que é a definição de uma escala, do que a gente trata nas escalas, os tipos de escalas. No caso, hoje a gente vai ver apenas a escala linear, que é a escala padrão. Daí na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre as escalas superficiais e escalas volumétricas. E obviamente as aplicações, a gente vai aplicar em exercícios para entender como que isso é cobrado no Enem. Daí basicamente alguns assuntos onde é cobrado são medidas, geometria e tudo mais, certo? Então, as escalas, pessoal, basicamente é um assunto que faz parte da razão e proporção. Por isso que a gente dá continuidade nesse assunto, para depois, então, posteriormente atender os pedidos, por exemplo, de equações de primeiro grau e outros assuntos que foram solicitados na última aula. Então, vamos lá. Começando com o básico, que é a parte de definição. Qual que é a definição de uma escala? Então, vamos lá. A definição no estudo matemático é definido como escala cartográfica, que a gente também pode chamar de escala linear, que no caso é a nomenclatura padrão, certo? A razão, então como eu comentei, uma escala é uma razão, certo? Então, a razão matemática entre duas grandezas denominadas como dimensão virtual, então a gente vai ter uma razão entre a dimensão virtual e a dimensão real em uma mesma unidade. Isso aqui é muito importante, porque aqui que está o principal erro da maioria dos estudantes, quando eles erram exercícios de escalas. Eles erram a questão da unidade, certo? Sempre que você vai fazer uma escala, eles devem estar na mesma unidade. Por exemplo, centímetros, quilômetros, ou é centímetros, ou é quilômetros. Não pode ser, por exemplo, um centímetro e outro quilômetro. Não, você precisa converter os dois para a mesma unidade. E o ponto importante aqui é que a nossa escala é basicamente uma razão, ou seja, uma divisão entre um tamanho virtual, uma dimensão virtual e uma dimensão real. Destacando sempre que o virtual vem sempre em cima. Tanto aqui na escala cartográfica, que é a escala linear, como a gente vai ver posteriormente também na próxima aula, a escala superficial e a escala volumétrica. E embaixo, o real. Então aqui, tamanho virtual dividido pelo tamanho real. Ao longo dos exercícios, a gente vai fazer muitas vezes que a escala é V sobre R. No caso, tamanho virtual dividido pelo tamanho real. Mas basicamente, o que você precisa lembrar sempre é que devem estar na mesma unidade, tá? Sempre devem estar na mesma unidade. E é sempre uma divisão entre o tamanho virtual e o tamanho real. Daí aqui, a gente tem uma explicação a respeito da forma que é escrita a escala, tá? Então, nos exercícios, você pode ter a escala escrita dessa forma, que é um 2.50, no caso, uma escala de 1 para 50. E também pode ser escrita na forma de razão. Então, no caso, uma divisão aqui, uma fração. Então, essas duas formas são formas que são comumente utilizadas para representar uma escala. Então, não precisa se assustar se algum exercício você vê de uma forma e outro exercício você vê de outra forma. Ambas as formas estão corretas. Então, tanto essa escala quanto essa aqui são duas formas corretas de representar a escala. Outra coisa que é muito importante para a gente definir também são os tipos de escala. Então, além da gente ter a escala superficial, a escala volumétrica que a gente vai ver na próxima aula, nós temos alguns outros pontos que também são muito importantes para a gente definir aqui das escalas. Então, nós temos a escala natural, que é a escala definida por uma relação de 1 para 1, ou seja, quando o tamanho virtual é coincidente com o tamanho real. Isso aqui é muito utilizado quando a gente faz, por exemplo, réplicas, certo? Então, por exemplo, é feita uma réplica em tamanho real do corpo humano. É feita uma réplica em tamanho real de um dinossauro. Então, a gente utiliza uma escala de 1 para 1. Outra escala que a gente tem é a escala reduzida, certo? Que ela ocorre quando o tamanho real é maior que o tamanho virtual. Por exemplo, uma escala de 1 para 50. Então, o tamanho real é maior que o tamanho virtual. Isso aqui a gente pode utilizar, por exemplo, em maquetes. Então, uma maquete de uma casa, ela tem uma escala reduzida, porque é um tamanho grande reduzido a uma maquete que é um tamanho pequeno. Ou o mapa. O mapa também utiliza de uma escala reduzida, porque você pega um tamanho grande e divide ele em um tamanho pequeno. E também temos a escala ampliada, que ocorre quando o tamanho real é menor que o tamanho virtual. Exemplo, 50 para 1 ou 100 para 1. Isso aqui ocorre principalmente quando, por exemplo, a gente quer pegar uma célula. A gente tem uma célula, um átomo, e a gente quer ver o desenho ampliado. Então, a gente utiliza, no caso, uma escala ampliada. Então, quando a gente tem um objeto muito pequeno, e a gente faz uma maquete ou alguma coisa com ele maior, nós temos uma escala ampliada. Porque nós pegamos um objeto que era pequeno e transformamos ele em algo grande. Então, isso é uma escala ampliada. Daí, muitas pessoas vão perguntar, tá, Eduardo, mas por que isso é importante? Por que a gente precisa saber isso? Porque, por exemplo, pode chegar lá no Enem e ter um exercício onde, no enunciado, vai ser utilizada uma dessas nomenclaturas. E você, sabendo o que significa aquela nomenclatura, você tem menos chance de errar. Ou seja, você pode acertar a questão. Agora, se você tem confusão mental sobre a questão da definição, o que é cada um, você pode acabar se confundindo e errando a questão. Então, por isso é muito importante entender essas nomenclaturas. Vamos resolver agora alguns exercícios para entender como o Enem gosta de cobrar esse assunto. Então, o Enem de 2020. Uma associação desportiva contratou uma empresa especializada para construir um campo de futebol em formato retangular com 250 metros de perímetro. Foi elaborada uma planta para esse campo na escala 1 para 2000. Na planta, a medida do perímetro do campo de futebol em metro é. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a medida do perímetro na planta, certo? Então, ele quer saber o perímetro virtual. Nós temos o perímetro real, que é o tamanho real, que é o quê? 250 metros, certo? Então, nós temos essa informação. E a outra informação que a gente tem também é a escala. A escala segundo anunciado é 1 para 2000. Então, para a gente identificar quanto é o perímetro virtual, a gente pode aplicar isso direto na forma de escala. Então, eu vou ter 1 para 2000, que é a nossa escala. Isso aqui é igual ao perímetro virtual que eu quero descobrir. E isso aqui divide por 250, que é o perímetro que eu já sei, certo? Que é o tamanho real. Feito isso, eu só preciso passar esse 250 para a esquerda que eu vou conseguir identificar quanto é o perímetro virtual. Então, eu vou ter 250, que divide por 2000, certo? Isso aqui vai ser igual ao perímetro virtual. Note que o exercício quer a resposta em metros. Como esse 250 já está em metros, a gente não precisa fazer conversão de unidades. Sendo assim, esse 0 simplifica com esse 0. A gente vai ter 25 dividido por 200. Esse 25 aqui simplifica e o 200 também. Eu posso dividir ambos por 5. 25 dividido por 5 fica 5. E 200 dividido por 5, eu sei que 20 dividido por 5 fica 40. Então, esse aqui fica basicamente 40, certo? No caso, 20 dividido por 5 fica 4. Com mais um 0, 40. Eu posso simplificar por 5 mais uma vez. Então, esse aqui vai ficar 1, certo? 5 dividido por 5 fica 1. E 40 dividido por 5 fica 8. Portanto, eu vou ter aqui 1 sobre 8 é igual ao perímetro virtual. E 1 sobre 8 é 0,125 se você fizer essa divisão. Se é 0,125, a alternativa correta é a alternativa B. Então, basicamente, pessoal, aqui a gente tem um exercício de escala onde a gente simplesmente precisou aplicar a forma. Nesse caso, a gente não precisou fazer conversão de unidade e não precisamos fazer nenhuma outra conta. A gente simplesmente precisou aplicar a nossa forma. Vamos resolver mais uma questão aqui. Mais uma questão do Enem de 2020. Isso também mostra para você como é cobrado esse assunto. É um assunto, assim, que é muito cobrado. Todo ano tem pelo menos uma, duas, três questões desse tema. Então, vamos lá. Um estudante morador da cidade de Contagem ouviu dizer que nessa cidade existem ruas que formam um hexágono regular. Ao pesquisar em um sítio de mapas, verificou que o fato é verídico, como mostra a figura. Ele observou que o mapa acrescentado na tela do computador estava na escala 1 para 20 mil. Nesse instante, mediu o comprimento de um dos segmentos que formam os lados desse hexágono, encontrando 5 centímetros. Se o estudante resolver dar uma volta completa pelas ruas que formam esse hexágono, ele percorrerá em quilômetro. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o perímetro do hexágono, certo? Então, é justamente isso que a gente quer saber. O perímetro do hexágono, só que a gente quer saber o valor real, certo? E um outro ponto importante, ele quer saber isso em quilômetro, certo? Então, vamos procurar encontrar em quilômetro. O que eu sei? Eu sei que a escala é 1 para 20 mil, certo? A escala é 1 para 20 mil. E eu sei que cada lado do hexágono, lá no site, lá no mapa, a gente tem que medir 5 centímetros. Então, o perímetro virtual vai ser o quê? Como o hexágono tem 6 lados, vai ser 6 vezes 5. 6 vezes 5 é 30 centímetros. Sendo assim, a gente pode aplicar na nossa fórmula de escalas. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 para 20 mil, certo? E isso aqui vai ser igual a 30, que divide pelo perímetro real. Então, o perímetro real vai passar para a esquerda e o 20 mil vai passar para a direita. Eu vou ter o perímetro real igual a 30, que multiplica por 20 mil. Só que notem o seguinte, pessoal. Isso aqui está em centímetros. Nós queremos em quilômetros. Como eu converto centímetros para quilômetros? Primeiramente, eu divido por 100 para transformar em metros. Para transformar em quilômetros, eu divido agora por mil. Feito isso, esses três zeros aqui simplificam com 3 daqui. Esses dois zeros simplificam com os dois que sobram. Então, 3 vezes 2, 6. Portanto, são 6 quilômetros, que no caso é a alternativa C. Então, aqui, pessoal, a gente tem mais um exercício que envolve escalas, certo? Só que dessa vez a gente teve que fazer a conversão de unidades. No caso, assim, o exercício passou a nossa medida em centímetros e no final ele queria parar quilômetros. Então, por isso a gente teve que fazer essa conversão aqui, fazendo essa conversão a gente conseguiu identificar. Então, assim, primeiramente a gente divide por 100 para transformar centímetros em metros. Depois a gente divide por mil para transformar metros em quilômetros. Então, essa questão é muito importante porque, assim, aqui que está o grande ponto de dificuldade de muitos exercícios, você fazer essa conversão de unidades. Então, por isso, a conversão de unidades é fundamental no Enem. Beleza, então, vamos resolver mais uma questão, dessa vez uma questão do Enem de 2019. Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro utilizando a escala 1 para 500, sendo que as quadras possuem as mesmas medidas conforme a figura. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta, mas foi informado por ele que ela media 73 metros. O valor a ser colocado na planta em centímetro, referente ao comprimento da ponte, deve ser. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual vai ser o comprimento da ponte em centímetros aqui no nosso desenho, certo? E o que a gente sabe? A gente sabe que a escala é 1 para 500 e a gente sabe que o valor real, certo? É 73 metros. Então, o comprimento real é igual a 73. A escala é 1 para 500 e eu quero descobrir justamente o comprimento virtual. E eu quero em o quê? Eu quero em centímetros, certo? Então, eu quero em centímetros e o exercício me passou ele em metros. Então, obviamente, a gente vai ter que fazer uma conversão de unidades. Então, aplicando aí tudo na nossa forma, eu vou ter 1 para 500, que é a nossa escala, certo? O comprimento virtual eu quero descobrir e eu tenho o comprimento real que vale 73, certo? Isso aqui, eu vou basicamente ter 73 passando para cá multiplicando. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter 73 que divide por 500, certo? E isso aqui, como eu quero em centímetros, eu tenho metros, o que eu faço? Eu faço basicamente uma multiplicação por 100. Porque quando a gente multiplica por 100, a gente converte de metros para centímetros. Então, isso aqui é igual ao comprimento virtual. Então, o que acontece? Esses dois zeros aqui cancelam com esses dois. A gente vai ter 73 dividido por 5. 73 dividido por 5, se você pensar, o que você sabe? Você sabe que 73 é aproximadamente 75. E 75 dividido por 5 é o quê? É 15. Então, como isso aqui é bem próximo de 15, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que o CV, que no caso é o nosso comprimento virtual, é aproximadamente 15. Se é aproximadamente 15, a única alternativa que é próxima de 15 é a alternativa C. Então, quando você chega em uma conta como essa e você observa que a maioria das alternativas está distante, você pode fazer uma aproximação por um valor que fica mais fácil de dividir. Por exemplo, 75 sobre 5 fica 15. Então, a gente sabe que 75 dividido por 5 fica 15. Logo, o nosso valor que a gente quer descobrir, que é o comprimento virtual, ele vai ser aproximadamente 15. Portanto, obviamente, a alternativa correta vai ser a alternativa C. Vamos resolver mais uma questão de escala, agora num contexto diferente. Vamos lá. Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões 220 cm de altura, 120 cm de largura e 50 cm de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na escala 1 para 8, entra em contato com o cliente para fazer a sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costuma usar. Para resolver o problema, o sistema configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. A altura e a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão respectivamente. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que vai ser a altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação. Ou seja, a gente vai pegar esse valor aqui real, certo? Que é 220, 120 e 50. A gente vai aplicar na escala. Só que daí o que acontece? Depois de aplicar na escala, ele ainda reduz 20%. Quando a gente tem uma redução de 20%, caso uma redução de 20%, a gente sabe que o final vai ser o quê? Vai sobrar 80%. Então, depois de a gente aplicar nessa escala de 1 para 8, a gente ainda vai aplicar uma redução de 20% tendo 80% do final, que é basicamente uma coisa semelhante à escala. No caso, é uma escala. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer com o 220, porque a gente pode observar que todas as medidas são diferentes. Então, fazendo com 1 apenas, já é suficiente. Então, vamos com a altura. O que a gente sabe? A gente sabe que a escala é 1 para 8. Isso vai ser igual ao tamanho virtual que eu quero descobrir, que divide por 220, certo? E a gente tem aqui o valor, certo? Em centímetros, tudo em centímetros, então não precisa converter. Então, esse 220 vai passar multiplicando. Então, a gente vai ter 220, que divide por 8. só que isso vai ser reduzido 20%. Então, vai sobrar 80%. Portanto, multiplica por 80%. Multiplicando por 80%, isso aqui é igual ao nosso tamanho virtual, certo? Esses dois zeros aqui cancelam. No caso, esses dois zeros com esses dois zeros. E esse 8 cancela com esse 8, sobrando apenas o 22. Sendo assim, o tamanho virtual da nossa altura é igual a 22. Se o tamanho virtual da altura é 22, a alternativa correta é a alternativa A. Então, é basicamente isso, pessoal. Essa aqui é mais uma questão de escala. Dessa vez, a gente envolveu mais uma questão, que é justamente essa parte aqui de porcentagem, onde a gente teve uma redução de 20%. Então, seria basicamente isso. Esse aqui é o nosso contexto de escala. Lógico que a gente pode ter algumas outras variações. Na próxima aula, a gente vai trabalhar principalmente as variações de conversão de unidades, quando a gente tem grandezas tridimensionais, no caso, a gente tem volume, e também a questão de área, principalmente. Que é aí que começa a ficar um pouquinho mais complicado. Essa aqui é a parte mais básica, a parte inicial da nossa escala, dos nossos estudos das escalas, que são as escalas lineares. Então, é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que assim a gente possa continuar ajudando você. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma